Oi gente, belezinha? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu vou mostrar a vocês aqui, ó, como é que eu faço essa pecinha aqui, ó, da Bróis 160, beleza? E ela é bem complicada, né? Tem essa parte e tem a outra, assim, que a outra parte é mais fácil, né, mano? A tampa do outro lado, essa é mais difícil, ó. Do outro lado, essa daqui, mas é bem fácil de fazer, não é tão difícil. Mas hoje eu vou aproveitar, mostrando a vocês aqui, essa peça aqui, ó. E uma pá de gente, apanha, né, na hora de fazer essa peça. E a gente vai fazer, beleza? Então fica no vídeo até o final, se inscreva, deixa o seu joinha, ok? Isso ajuda bastante a gente a engajar mais no YouTube, o YouTube poder recomendar nosso vídeo pra mais pessoas. Então o joinha de vocês é bem importante, beleza? Tá aí, ó. Vamos embora? O material que a gente vai utilizar é o material carbono, né, ó, fibra de carbono. Tá aqui, ó, top, né, mano? Esse material que eu tô usando é da Autac, gosto muito, é o carbono X. E a gente vai tá fazendo essa peça aqui agora, certo? Acabamos de lavar, deixando bem limpinha. E aí a gente vai fazer todo o envelopamento, todo o acabamento pra ficar no grau. Essa arte aqui, ó, a gente vai deixar ela aparecendo, vai cortar, deixar ela à amostra, né, a arte original e só, ok? Também tem essa porta aqui, ó, que é uma parte fosca, né? Também vai ser no fibra de carbono, ok? Se pá, em outro vídeo aí, em outra hora, a gente mostra fazendo essa peça aqui também, ok? Então é isso. Bora que bora fazer a peça da Broice. Bom, pessoal, começamos aqui, certo? Começamos não, né? Já cortamos o material. O material praticamente, ó, a gente cortou da... Da mesma formato da peça, ó, tá vendo? Ok? Cortei aqui também que a peça aqui é meio curvada. Então cortei o material também desse mesmo jeito. E aqui agora a gente vai fazer o envelopamento. Só centralizar aqui direitinho pra ter certeza que não vai faltar nada. Filé. Agora eu vou virar ele aqui, né? Chorou pro outro. Vou centralizar o adesivo primeiro no meio da peça. Depois eu venho trazendo ele pra cima aqui, ó, e pros lados, né? Centralizo primeiro. Centralizo o adesivo. Depois eu venho trazendo ele pros lados, tá? Não vou puxar aqui pra frente. Eu vou puxar ele pra os lados, ok? Vamos aqui aplicar. Esse material aqui é um dos materiais mais top, principalmente pra quem tá aprendendo. Vou colocar aqui, ó. Prende-lo aqui. Vou puxar ele pra cá. Passar o dedo aqui, ó, pra fixar ele. Vigar aqui. Eu vou colocar, puxar ele pra cá. Passar o dedo aqui no meio, ó. E leve. Quando eu faço isso, gente, quando eu puxo o material pra cá e pra cá, essa parte de baixo aqui, ó, onde se aproxima do acabamento, fica melhor pra gente espatular, porque ela meio que vai abraçando a peça, entendeu? Ó, se eu passar o soprador aqui, ó, vai ficar muito fácil de espatular, entendeu? Como esse material aqui que ele tem antebolha, eu vou só fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui e passar o dedo, certo? Sendo que tem algumas pessoas que acham que se você passar o dedo na peça, já é suficiente, né? A peça já tá bem envelopada e tal. E não é assim, tá, gente? Se passar o dedo, só pra fixar o adesivo na peça. Mas é necessário você vir com a espátula e re-espatular depois, entendeu? Aqui você só tá acomodando o material na peça. Mas depois você vai ter que passar a espátula, ok? Eu vou aqui pra outro passo, ó. Agora, um dos passos mais difíceis, né, mano? Que é essa parte daqui e essa região aqui, certo? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu tô sem microfone. Então, o áudio pode ficar um pouquinho baixo aí. Vamos lá. Esperar esfriar. Se eu tô puxando, né, tô levando o material pra lá e vou espatular pra lá. Não adianta você levar o material pra lá e espatular pra cá, entendeu? Tem que espatular pro mesmo sentido que você tá aqui, ó. Certo? Agora vem pra aqui, ó. Traz ele pra cá. Tem que lembrar que não pode aquecer muito o carbono, porque esse carbono aqui é fosco. Então, se é que esse é demais, ele acaba perdendo o brilho dele, né? Esse fosco dele acaba perdendo. Mas fica brilhoso. Ó, perceba que como a gente levou o material pra lá e pra cá, aqui, ó, onde a gente vai fazer aquela curvinha, né, do acabamento da peça, tá bem retinho, ó. Certo? Então, vai ficar bem no grau pra gente fazer esse acabamento aqui. Então, vamos fazer ele e, por último, a gente vem pra aqui, ó. Pra esses acabamentos aqui, certo? Gente, a espátula, se você tiver usando esse feltro aqui, melhor ainda, tá? Mas a espátula também fica com esse outro lado aqui, sem o feltro. Eu costumo deixar, certo? Tem gente que bota o feltro nos dois lados. Mas eu costumo deixar um sem e um com o feltro. Por quê? Porque essa que tá sem o feltro aqui, ó, fica com a... Fica mais fininha, entendeu, mano? Fica com as pontas mais fininhas. Então, eu acho legal pra fazer esses acabamentos mais apertados. Já, se você fizer esses acabamentos mais apertados com o feltro, já fica um pouco mais grosso aqui a espátula, né? Então, acaba, às vezes, não chegando bem nos pontos mais apertados. E se também não der certo com essa parte aqui, tem as espátulas de acabamento que, mano, eu super indico você comprar, tá, ó? Essas espátulas aqui, certo, mano? Muito boa. Eu uso muito essas duas espátulas. Então, ó, eu venho aqui e faço todo esse acabamento aqui, ó. Certo? Prontinho. Aqui, agora é só colocar pra trás. Já é. A gente pega a parte lá da... Da frente. A parte da frente aqui eu vou deixar por último. Ó, e é muito importante você deixar no acabamento, ó, bem retinho assim, ó. Se você deixar cheio de vinco, cheio de curva, mano, vai ficar ruim pra você fazer aquela de memória e recortar. Entendeu, mano? Os vinco que ficar, pode se abrir e aí voltar todo o material, entendeu? Então, tem que deixar bem retinho, né, pra gente poder fazer a selagem do material nesse acabamento, tá? Tá mais perto do que vocês verem, ó. Tá vendo que tá bem retinho, ó. Certo? Nenhuma preguinha aqui nas pontas, nem nada. Tchau, tchau. Nenhuma preguinha aqui nas pontas, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer a selagem do material, né, pra gente poder fazer Pronto, aqui ó, já fizemos todos os acabamentos, voltamos para trás, depois a gente vai esquentar isso tudo, tirar esse excesso, vai ficar bonitinho, né? Então a gente aqui agora vai partir para essa parte da frente aqui, ok? Dá uma ajeitada aqui, botar essa parte aqui para trás também, ó. Prontinho gente, a peça já está quase pronta, agora a gente vai fazer o que? Vamos partir para essa parte aqui, que na minha visão é a mais complicada, certo? Então ó, eu vou voltar aqui o material, vou botar a mão aqui por baixo, vou deixar ele folgado, certo? Vou aquecê-lo aqui, ó, só para o adesivo ficar mais maleado, beleza? Prontinho, venho aqui com a espátula, dá uma sopada aqui só para esfriar mais um pouquinho, ó, venho aqui, ó, beirando a curvinha aqui, ó, vou espatulando, certo? Não adianta você baixar todo o material e vir aqui com o dedo e ficar pressionando o material na curva, não vai alientar muito, vai acabar voltando depois, certo? Queria mesmo aqui, ó, alivia ele aqui um pouquinho, você vai fazendo a curva devagarzinho e vai encaixando o adesivo na peça, ok? Aqui também tem uma curvinha, vou levantar aqui um pouquinho, ó, não estica, tá? Só segura o material aqui, ó, não deixa ele baixar aqui para pegar aqui nessa região aqui, primeiro eu quero encaixar ele aqui na curva, encaixou na curva aqui, aí você vem e encaixa ele aqui, ó, aí tem que sair na peça inteira, certo? Gente, tomara que meu óleo seja bom aí para vocês, mas é o que a gente tem para hoje. A curva aqui a gente já fez, agora é só passar ele para os lados aqui, ó, olha a curva aí como ficou, ó, ó, tá vendo a curvinha? Então não adianta você pegar, abaixar todo o material aqui e depois passar o dedo aqui assim, ó, ficar pressionando e não adianta, tá? Você tem que aliviar o material e vir com a espátula, ó, sempre passando para o lado, nunca apertando ele para dentro. A espátula para o lado, ou para um lado ou para o outro, tanto faz, beleza? Mas aí você tem que sempre ir espatulando para o lado, ok? Vamos lá, continuar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prontinho, pessoal. Eu não sei se vocês percebeu aí, mas eu fiz alguns cortezinhos, né? E fui colocando para trás, certo? Por que eu fiz isso? Porque tem algumas partes da peça que é muito curvada, ó, muito detalhe, tá vendo? Então assim, gente, se for pegar, dobrar o material todo por completo nessa parte aqui, pode acabar não dando certo e também forçar muito o material, entendeu? Então eu prefiro fazer corte de alívio, não pode cortar junto da peça, sempre um pouco afastado, faz os cortes. Quanto mais for curvada a parte que você for fazer o acabamento, mais perto você tem que fazer os cortes, beleza? Mais perto assim, de um corte ao outro, ok? Então a gente fez os cortes, botou para dentro, ó, vai dar para ver aqui, ó, tá vendo? No começo fica meio bagunçado, mas depois que a gente fizer o acabamento vai ficar bem legal, certo? Então tá aqui. Então agora a gente vai fazer o quê? O acabamentozinho aqui, ó, porque aqui tem um buraco, tá vendo, ó, um espaçozinho, e esse buraco aqui a gente vai ter que resolver duas questões aqui, essa parte aqui e essa daqui, porque são onde tem as curvas, então é a parte mais complicada, porque se fosse para eu mudar de cor aqui, vamos dizer, a peça aqui é da preta, vamos dizer que o cliente queira vermelho, eu não posso mostrar nenhum, nenhum tristinho assim da cor original da peça, então a gente tem que ter cuidado aqui, porque se não tiver cuidado ele acaba mostrando a cor da peça original, certo? Vamos fazer ela aqui, ó, eu vou aquecer, certo? Nós temos sempre cuidado para não perder é... a cor original do adesivo, né? Ó, aqueci aqui, e até a filé, então vou aquecendo e vou colocando ele para dentro aqui, ó. Nessa parte aqui, gente, do que a gente já vai colocando para dentro, não tem como o material, ele não perder, eu vou dizer, a textura dele, certo? Porque aqui a gente já está trabalhando com uma quebra de memória e colocando o material para dentro. Então sempre nessa escravidadezinha assim, né, vai agredir mais o material, entendeu? E aí Prontinho, gente, terminamos, né? Vou mostrar aqui a vocês, ó, ó, nos cantinhos, né? Prontinhos, tá? Ó, pra você ver, ó, o cantinho dele aqui, ó, todo feito, ok? Aqui também, ó, 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 toda a cavidadezinha, então estamos bem para dentro, certo? Porque a câmera não está focando, mas é isso aí, ó, certo? E, gente, vocês viram que nessa parte aqui, ó, a gente aqueceu bastante, né? Até essa parte aqui, ó, assim, essa cavidade mais curvada não perdeu os traços do carbono, mas no finalzinho aqui, ó, como a gente aquece bastante, para ele fazer aquela quebra de memória, para ele ficar bem, é, ressecado nessa região aqui, né? Então, assim, meio que fica um pouco brilhoso, certo? Mas é lá no canto mesmo, nessa primeira curvinha aqui, ó, para baixo, certo? Então não dá para perceber muito, né? É certo que, gente, a gente tem que ter na cabeça, gente, que adesivo, ele... é legal trabalhar com ele, ele aceita bastante coisa, sendo que tem coisas que não tem como você fazer milagres, né, mano, com adesivo. Então, né, tem alguns profissionais que querem pegar o material e levar ele em perfeita condição no... no... nas partes mais extremas, né, da peça, entendeu, mano? Tem peça que dá para fazer, tem outras que não. E com essas duas curvinhas aqui, mano, é bem... é bem fechada, entendeu? Então, é bem complicado levar esse... esse material, como ele tem esse desenho listrado, ó, levar essas listas com perfeito estado até essas curvas, ok? Mas está aí, ó, não tem nenhuma curva distorcida, né, filé. Então, mais uma peça pronta. A gente vai aquecer toda essa parte aqui, vai botar o soprador aqui, ó, vou usar o nível 1 e vou fazer toda essa laje do material. Prontinho, gente, fizemos todo o aquecimento aqui, ó, agora é só esperar esfriar, tá? Não corta o excesso com adesivo quente. Espere esfriar para você poder cortar, ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prontinho, pessoal Peça pronta, finalizada Agora falta só cortar o contorno aqui Pra deixar o adesivo original aparecendo Certo? E tá aí a peça Prontinha O acabamento aqui Nenhum adesivo Ele excessa adesivo passando Ok? Tudo bonitinho, no grau Foda por dentro Isso aí Mais uma peça finalizada De sucesso Beleza? Valeu, tamo junto É nóis E até o próximo Fui